E galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? Hoje, galera, nós estamos aqui pra mais um vídeozinho maravilhoso pra vocês de Among Us no Minecraft. Mano, vai ser um bagulho louco isso daqui, porque simplesmente é como se fosse o Among Us joguinho mesmo, porém, no Minecraft. A gente tem que fazer aqui as tasks, né? Fazer as paradas tudo e tentar ficar vivo, né? Porque tem um impostor entre nós. Eu nem sei o que que eu sou aqui, eu nem vi. Ai! Pode falar quem é o impostor? Pode falar quem é o impostor? É, pode falar? Não, se você é impostor... Pera aí, Gol, que... Olha o Noah, olha o Noah. O que que eu sou eu, gente? Ai, não sei. Vocês vieram com quantos itens? Eu vim com três aqui. Um é pra clicar nos... Oi, o que que tá acontecendo? Então, gente... Ô, gente, basicamente é o seguinte, ó, vai ter uma bússola aqui, que ela vai mostrar pra gente o lado que a gente tem que ir pra gente poder fazer a task em questão, né? Então, ela vai levar a gente até a task, a gente tem que finalizar, fazer tudo aqui. E eu preciso correr atrás de várias aqui. Eu sou inocente, tá? Antes que alguém fale alguma coisa aí. Inocente, vai lá e mata a gente do nada. Cadê o Noah? Noah, cadê você, meu querido? Como assim? Sai daqui, eu quero você, sai daqui. Gente, aqui tá falando que tem uma setinha aqui, mas eu não consigo completar a task aqui. Deixa eu ver. Ih, 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 ih. Não, é sério, tem uma exclamação aqui, mas não tá indo até a task, tá bugada? Então, tem que fazer isso aí. Tem que clicar no botão. Você tem que procurar alguma coisa, alguma coisa você tem que fazer, tá ligado? Ah, foi, o meu foi. Eu já fiz a primeira, já fiz a primeira task aqui daquele jeito. Eu tô procurando as eletricidades aqui. Vai, e cuidado com o impostor, vai... Ele tá sabotando o O2, foi sabotado? Dito de O2. É lá onde tem escrito O2. Tá vendo? É que idiota, velho. Cadê? Tá faltando o outro lado. Ah, é aqui. É pra onde? É aqui, é aqui. Gente, eu não sei, tá apontando aqui pra mim como exclamação. Eu sei. Aqui no O2 o Fenex já fez, já. É lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Tô tentando descer, tô tentando achar o lugar, gente. É muito grande isso daqui, jogar nessa perspectiva, galera, é um pouco diferente, mano. É um pouco diferente isso daqui. Foi, foi, foi. Foi? Não, tá... Um minuto ainda, gente, ainda tá o Fenex. Não, cadê? Onde que é? Eu tô fazendo, eu tô fazendo. Fenex, você, ó. Eu tô Fenex, você não tá fazendo, não. Carma, carma, carma. Ninguém tá fazendo as tasks, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. É aqui, ó. É que a gente tem que fazer essa task aqui. Dois... Ué, eu me entendi. Zê, tem que digitar o número aí que tá na tela, lá em cima. Ah, achei, consegui, entendi, entendi. Mano, é muito complexo esse aqui. Aê, foi. O Zadei tá aqui demorando. Foi, tem mais um ainda. Zadei, sai, Zadei, sai, Zadei. 50 segundos. Sai, carma, carma. Gente, eu não tô encontrando a minha task, não tô encontrando, não sei porquê. Na verdade, tá apontando aqui, ó. Como é que faz essa daqui que tá no alto? Deixa eu ver, cliente task. Não consigo fazer essa... Não tá indo, não tá indo aqui, gente, não tá indo. Ai, aqui tá bom, morre afogado. Ah, não, nem ferrando, cara. Ah, consegui. Ó, galera, alguém já fez aquela task que tem, tipo, uma exclamação lá em cima? É, tipo, no alto. Como é que faz aquilo? Tem que apertar no botão, co, é abaixo dela. Tem que apertar no botão que tem embaixo. Mano, não é possível! É o fenex, é o fenex. Não, eu tô fazendo aqui o outro. Não, ele fez, ele fez. Oito. Aê, foi. Aê, foi. Boa. Boa, tá bom. Oito segundos, meu Deus, meu Deus. Gente, eu tô com... Esse fenexinho... Ah, eu entendi, galera. Parece que essa task aqui, você tem que pegar os lixinhos. Aí, ó, tem que apertar um botão embaixo dela. Já falaram tudo errado aí pra mim, tá vendo aí, ó? Descobri. Cala a boca. Nossa, olha isso que eu não vi desaforado. Deixa ele que nem eu, ele já chega. Mentira, gente, eu tô brincando. Vai, eu... Vai, tapa na cara dele, co. Eu tô passando por um negócio aqui, ó. Tá, tô terminando já a minha task, já. Faltam só duas. Já fiz, já fiz também. Mano, muito louco, muito louco. Tá, gente, esse assassino nada ainda. É o amarelo. Ninguém tinha nenhum corpo. O amarelo é o corpo. Ah, você deu o amarelo? Tá fazendo a média de B, é? Nó! O que é, menino? O que é que você caiu? Ai! Não, não acredito, não acredito. O que é que foi? O que é que foi, Stan? O que foi? O que foi? Johnny, como os... É ele mesmo? Foi um Stan, com o... Ah, não é seu plano. O que você não falou, Stan? Gente, vocês perceberam a minha reação. Foi, tipo, surpreendente. Sincerável, você me viu e fez a reação, garçava. Não, 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 eu não sei, com o... Eu não sei. O que é, gente, seu nojento, seu plano. O pior com o Stan também é cara de pau, tem que tomar cuidado. Mano, ele foi miserável, ele viu e chegou. Foi o Johnny! Foi o Johnny! Aham, tá bom. Ele chegou a ser baseado. Não sei não, eu acho que é o Johnny, gente. Quando eu sinto, eu sinto no coração. Quando eu sinto no coração, não tem como. Eu botei no Stan. Vai no seu coração, por favor. Vai no seu coração, por favor. Ele me viu e deu nada. Vai no seu coração. Espera, eu vou botar aí, o que vai botar? Bota aqui, botar aí. Bota aqui, botar. Tem que clicar duas vezes lá embaixo, tá? Vai ter os bonequinhos lá. Você escolhe a cor e clica duas vezes, com o botão direito. Eu já cliquei, já. Eu já cliquei. Ah, eu sou filantra, mano. Já votei. Ah, esse é o filantra. Eu sou filantra, né? Falta alguém votar, falta alguém votar, que tá passando o time. Tá falando o White, é o White que tem que votar lá. O Stan, o Stan tem meeting. Ué, eu já votei, ué. Clica e vou votar. Aí, foi. Jogaram o Stan pra fora. Era o Johnny, gente. Não sou eu, não. Gente, é o Johnny. Relaxa, você falou. É o Johnny. É o Johnny, é o Johnny, então, agora. Acerto o botão. Tchau, Johnny. Mano, você é muito burro, tacaram o Stan pra fora, velho. Não, eu quero dar o Stan pra fora, velho. Eu quero dar o Stan pra fora mesmo. Você é seu primeiro novo, se eu virar um impostor. As coisas que eu tô falando. Vamos ver, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Eu eliminei dois, na licença. Vou votar no... Foi dois que você... Quem você eliminou, que eu não vim? Ah, eu o Stan. Ah, o BK morreu. Ah, é o bichinho do BK. Ah, você é louco, mano. Teve nem graça, mano. Apertei o botão e morri. Que bom? Ah, que merda. O Stan veio bem na hora que eu matei o BK. Porque... Na hora que eu vi a reação do Johnny, já percebi que era ele. Vamos mais uma aqui, pra ver como é que vai ser o processo. Dessa vez, o Johnny demorou só pra matar alguém. Johnny, acho que tava procurando a sua brecha. Na hora que ele encontrou a brecha, não era brecha. Não era brecha o negócio. Tá, eu vou ficar agora com a cor pink, tá? Aí eu vou dar diferenciada também, não ficar com a amarela. Tem que ficar com a cor diferente. Ah, mas não é pra eu, velho. Uma cor diferentona. Vamos que vamos, vamos que vamos. Daquele é Jato. E agora, vamos ver o que cada um vai ser. Vamos ver. Meu Deus, impostor. Ó, tem um impostor, tá, meus queridos? Um impostor entre nós. Então, se encontrar o impostor, acabou o joguinho. Vamos lá fazer nossas testes aqui. Gente, quem será o impostor? Ajudante do impostor, tá falando aqui. Então, já mudou pra vala. Olha, a gente tá na média B, que eu ia fazendo aqui, ó. Quem quiser dar uma olhada, eu sou inocente. Mas onde que é a média B aí, menino? Que eu precisaria ir aí. Ah, também não sei o que é. Eu acho que ninguém deveria confiar no Stan, viu, mano? Eu também não. Essa girafa aí. Aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Batendo lá no teto. Essa, fica limpinha ali, ó. Sai daqui! Ó, o Noah. Noah, cuidado. É, quem é azul? É o Stan. Se ele matar, sou eu, tá? O bom é que aparece o nome em cima. Aí é bom. É ele, gente. É ele. É ele, pode deixar, tá? Tá, como é que eu acesso esse computador? Ai, meu Deus! Ah, não, o desfalo tá escuro. Olha lá, olha lá. Sabotaram, sabotaram, meus queridos. Sabotaram. Cadê tudo? Onde que fica? Eu sei do partido, garoto. Cadê o jeito? Eu já me peço, já me peço, já. Mano, eu acho que eu vou morrer. Aí, eu acho que vou morrer. Não, ele que assustou. Mano, eu vi o negócio rosa ali. Eu vi o meu bonequinho rosa, que ele tem um delay pra vir junto. Eu me assustei pra você criar alguém. Ufa! E eu peço! Eu peço atrás de mim. Sou eu, bobo. Vamos lá, próxima task. Próxima task, meus queridos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que levar gasolina, gente. Colocar no carro, pera aí. Onde tem carro? O azul passou ali desconfiado. Tem o azul mesmo, gente, só pra saber. Tem dois azuis, tem o ciano. E tem o azul. Que inferno. Como é que faz essa... Mano, eu tô perdidão, velho. Ó, gente. Isso aqui você tem que tacar o seu entupido aqui, ó. Gente, o corpo passou pelo corpo aqui do bichinho. Como é que é a porta? E aí, co? Eu não passei pelo corpo de ninguém, não. E aí, co? Gente, não sou eu. Como assim? Eu fui acusado injustamente. Calma aí. O corpo passou pelo corpo ali do ciano. Gente, eu tava fazendo a tensa que vocês não viram fazer. Quem tava do meu lado? A cor, 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 qual foi a cor? Era o ciano, que tava morto, e o oceano tava morto, e o colo tava do lado. Qual é a cor? É o rosa! Gente, não sou eu, mano. Não é possível que vocês... O Fenex é muito cara de pau! Ele vai botar em quem, Dudu? Escuta o que eu tô dizendo. Escuta o que eu tô dizendo. Eu tô fazendo o corpo, ele tá rindo demais. Mano, ele tá rindo demais. Eu tava, eu tava andando, aí eu fui passando. Cara de pau. Aí, quando eu tô indo atrás do corpo, eu olho pro lado, o corpo do Zadim no chão. Gente, eu tava fazendo a testa aqui do lado do branco, de mais alguém, que vocês não viram. Vai, laranja, vai, laranja. Não é possível, não é possível. É ele que vem? É, tem quase um... Não era ele! Burros, burros! É sério? É o Fenex então, gente. Não, não, calma, não sou eu. E aí, Fenex? Fete o botão! Pera aí. O que foi que você viu? Qual foi a cor? Não foi o rosa, então? Não, ó, o corpo do Ciano tava ali e o cor, que é o rosa, tava passando, ele passou no mesmo corredor. Aí, quando eu segui o cor, que eu olhei pro lado, tava ali o corpo do Zadim no chão. Fenex, não tá me convencendo isso dele, não. Vai. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Cara de pau, vocês acreditam? Tá vendo como vocês é bestas? Pera aí, gente. Ah, eu não sei, velho, você tem essa cara. Gente, se não for o Fenex, vai ser o Noa. Fala o mesmo. Ô, gente, errou! É o BK, é o BK, ele fica do lado do Jory. Era ele, era ele. Seus bestas, eu falei pra vocês. Aí, gente, eu falei que era ótimo. Eu tô me ajudando na task da entupidora lá. Ai, que eu falo mais uma coisa. Fenex, larga uma dessa. Ai, gente, mentira. Não, não, vocês foram burros, vocês foram burros. Vamos mais uma só pra finalizar com chave de ouro. E vocês acham que só porque eu dei risada é eu. Gente, não dá pra você saber quando é eu. Só cara, explica. Só sol. Você não deu uma risada, você deu a risada. Você não deu uma risada. Não, é porque eu falei. Gente, tudo indica que é eu, mas não sou eu. Como assim, mano? Eu estava nervosinho. Porque tudo estava indicando que era eu e não era eu. É, porque imagina, será que o corpo passou mesmo? Porque ele estava aqui do meu lado. Mano, eu estava com o desentupidor na mão, desentupindo a privada que tem lá no negócio. É verdade, Johnny. Vocês é muito burro, eu não queria falar nada. Impostor! Ah, bom saber, bom saber. Bom, eu não sou impostor, tá ligado? Eu estou bem de boa. Também não sou. Eu não sou impostor aqui. É, eu não sou impostor. Nossa, Cole. Diga aí. Aqui na minha tela está errada, era pra ser impostor. Tá, impostor. Legal. Gente, eu fiquei no bloco. Tem um vermelho aqui. O Stan é o vermelho. Ei, quem é esse aqui? O Stan está aqui perto de mim, gente. Eu estou com a gasolina na mão, garoto. Calma. Gente, cadê as testes? O que eu não estou vendo? Não, onde que fica a MadB aqui? É do lado da sala de votação. Agora eu sei, Stan. Beleza. Ai, meu Deus. Deixa eu desentralar. Deixa eu dizer, aqui é o tanque, aqui é o do... Gasolina, não é isso? Gente, ferrou. Eu estou bugado na... O que é isso? Tem um alienígena. Onde tem um alienígena? Aqui. Ai, tem que matar o alien. Nossa, eu estou com uma nova arminha aqui, que legal. Matei. Oxe, tem como matar esse alien, não? Estou atirando. Teve uma invasão, que legal. Vai segurando, vai segurando, porque uma hora ele morre. Ele tomba. Está aparecendo, acho que existe no mapa. Acho que está aparecendo isso no mapa, não está? Tem mais alguns, tem mais alguns aqui na esquerda. Ah, tem mais um aqui, ó. Esse aqui não estou morrendo, gente. Tem como não, velho? Não falece ele, vem falece ele, Cole. Nossa, que bicho feio, hein? É feio, hein? Lembra o Stan? Não, o pessoal dele é pequeno. É verdade. Não lembra o pecado, parece um alienígena. Cuidado aí, que aqui está lotado de gente. O assassino vai matar um de nós aqui, ó. Gente, não tem como eu pegar o meu. Eu vou ficar do lado do Cole. Eu não sei que não me afimolado, não. Eu fico bem longe de mim. Gente, olha o jeito que ele falou. Vai, Gullis, fica aí me acusando. Fica aí me acusando, que eu faço rapidinho você ser expulso daqui. Olha lá, está vendo, gente? Ele disse que vai ajudar. Quem que é o Mirelo? Sai fora, Mirelo. Tchau, tá lá a boca aí. Olha pra caramba. Ótimo, que estresse que é esse, gente? Nossa. Está estressado. Ai, meu Deus. Sai, Azul! Azul está do meu lado, gente. Azul está aqui, ó. Perto de mim, quer matar o outro. E-mail já foi. Cadê os outros, gente? Dá licença. Nossa. Jogar o lixo aqui pra fora. Olha só. Como assim está se jogando fora? Estou jogando você, garoto. Estou jogando você, garoto. Não começa, não. Ai, meu Deus. Sabotaram. Oh, eu acho que é o Fenex. Está muito quietinho, gente. Está muito quietinho o Fenex não fala. Não, não sou eu. Eu sou o branco. Eu estou fazendo a task aqui do... Mataram alguém! Mataram! Ó, eu estou do lado do nó. Foi eu que morri. Eu estou do lado do nó. Vou acender a luz, gente. Estou acender a luz. Espera, dá um tempo. Desgraçado! Não! Quem é o Pink? Quem é o Pink? É o Joggy. E tá, o Fenex também estava comigo, mano. Ó, ou é o BK, ou é o Zedem. Oxe, cheguei aqui agora, aqui, ó. Aqui, gente. Estava acendendo a luz em minha defesa. Estava acendendo a luz. Então, BK! Pega o BK! Que ódio, meu irmão. Que ódio, que ódio. Mataram eu. É sério, Kou? Foi! Chegaram na minha cota, no meio da escuridão. Gente! Ai, meu Deus. É o União. Não vai, então. É o BK, então. É o União de Conjomínio. Vai. Gente, imagina, o Stan. É o União de Conjomínio. Vamos lá, vamos conversar. Quem viu o Colo Morto? Eu não vi. Eu estava junto com ele. Também não vi. Estava acendendo a luz. O Johnny estava... Espera aí, gente, ó. Se estava o Stan e o Zedem ali perto, só falta eu, Noa e... Não, eu estava com o Fenex. Nem vi com ele. O Noa e o Johnny comigo. Vai você, BK. Eu vou clicar. Estão votando o BK online, galera. Vai, 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 vai. Você quer queira mentiroso? Não, vai, não. GG Fenex. Engraçado que o BK não fala nada a defesa dele. É, então... Não, porque eu não tenho o que falar. Eu estava todo mundo junto e estava separado. Pera aí, gente. O BK é do meu lado, gente. Quem dá status? Eu tenho que voltar aí, ó. Não é ele, gente. Não é ele. Não é ele. É o Zedem. É o Zedem. O que está lá do Stan? E aí? E aí? Ele estava cego. Mas, pera aí. Como você sabia que eu estava ali na acender a luz? Como você sabia que eu estava acender a luz? E ficou escuro. Que isso? Que isso? Nossa. É o Zedem. Eu boto lá no pó, bro. Eu cheguei no local, né? Para poder ir até F. Aí eu cheguei e abri o Stan. Ah, é ele. Zedem, me mate. Olha o fantasminha do BK aqui comigo. O BK foi justamente mandado para a mona da nave. Eu cheguei. É o Zedem, rapaziada. É o Zedem. É o Zedem. Eu acho que pode ser o Noah também, gente. O Noah estava perto. Eu estava do lado do Fenex. Eu não vi o Noah. Olha a Noah. Eu não vi o Fenex. O Noah chegou depois. O Fenex está do meu lado. O Johnny, o Noah estava do meu lado quando a luz apagou. É, eu estava do lado dele, literalmente. E o Zedem, você? Eu estava perto do Oxigênio. É o Zedem. Volta no Zedem, galera. Oxê. Oxê. Coitado. Ah, gostei. Não quero saber. Era ele. Acertaram. Mano, Zedem pilantra. Chegou na costinha ali. Matou eu. Não gostei. Não gostei. Você está custando. A Zedem não existe mais amizade entre eu e você. A Zedem não existe mais amizade. Acabou a amizade. Gente, é o seguinte. Queria falar para vocês que este vídeo vai ficando para aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E é muito importante, tá bom? Fala Tumba. Farol da Mogiãs. Voltará para a Tumba. Valeu. Falou. E eu fui.